Boa tarde a vocês todos aí, quero agradecer a presença de todos aqui. A finalidade dessa coletiva aqui é que a gente possa esclarecer e deixar algumas coisas aí que ficaram dúvidas a respeito da minha saída do futebol do Fluminense. Eu fui demitido oficialmente na quinta-feira, quinta-feira à noite. Eu recebi um telefonema do doutor Celso Barro, que o presidente do clube havia comunicado a ele que eu estava demitido. E o doutor Celso conversou comigo, nós tínhamos um jogo muito importante aí, que é o Fla-Flu, e que eu ficasse até final de domingo, e na segunda-feira eu estaria consciente que já estava demitido. O grupo que apoia o presidente, não é a totalidade do grupo, são alguma parte desse grupo, que se chama Fla-Flu sócio, que não gostam de mim. E automaticamente a figura dos nossos presidentes também, que não gostam de mim. Mas aí comecei o meu trabalho, passei no conselho, mas com aquela situação. Todo dia eu não tinha certeza que se... Segunda-feira, começamos a semana, eu não tinha certeza de se terça-feira eu estaria no carro. Eu nunca tive essa certeza. E eu brincava com todos lá, que onde a gente chega no estádio para jogar, a gente tem um crachá, que o meu crachá eu não deixei botar meu, botar a provisória. E as coisas foram como aconteceram, começaram os campeonatos aí, não tivemos um bom aproveitamento no início do ano, que é uma coisa completamente normal e natural. Já teve alguma embequida, o pessoal estava voltando, o Tonka não tinha feito pré-temporada, enfim. Algumas coisas aí, mas que não era nada de anormal. Nós estamos vivos dentro do campeonato carioca, e vivos dentro da Libertadores, tá? E como eu disse, esse time aí não tem nada impossível para esse grupo aí que nós temos. Aí começaram a aparecer aí umas notícias do jornal, querendo um motivo para poder justificar que eu tinha que sair. Eles achavam que já dava na hora de eu sair, que não podia continuar, e começaram a procurar algum motivo. Saiu uma notícia que eu tinha brigado com o Maurício. Primeiramente, saiu uma notícia aí que eu tinha ligado para o goleiro Bruno. Eu nunca liguei nem para o Bruno, nem para nenhum representante do Bruno. Até porque o Bruno, acho que ele só tem uma chance para ele continuar vivendo como ser humano, e se a Elisa aparecer, se ela não aparecer, ele não vai conseguir mais viver. Então, eu não ia, não liguei para ninguém e não ia ligar. Mediante a isso, daqui a pouquinho aparece a notícia que eu teria uma briga com o Muricy, que o Muricy estava com as portas fechadas para mim e não sei o quê. Eu não respondi nada, e o próprio Muricy deu uma coletiva no México. Na primeira semana que saiu essa notícia, e coincidentemente essa notícia só saiu na véspera de jogo, jogo importante, e nós estávamos lá para jogar com o América do Sul. No México voltou a notícia novamente, que eu estava ligado com o Muricy, que eu estaria demitido, qualquer que fosse o resultado, e que eu estava sendo fiscalizado sigilosamente pelo Conselho Deliberativo do Fluminense. Liguei rapidamente para o presidente, quando me falaram dessa notícia, presidente, aqui não tem nada disso, se você quiser, você pode mandar me perguntar, enfim, não consta nada disso aqui. E o Muricy, à noite, deu aquela coletiva, dizendo, na coletiva dele, desmentindo que existia qualquer tipo de briga entre a gente. No sábado eu fui surpreendido, fui no treinamento de manhã, que é uma manhã no Fluminense, e fui surpreendido, eu estava indo para o hotel, para o jantar no hotel, eu estava saindo de casa três e meia, para chegar lá no hotel mais cedo, é o que eu sempre faço todo sábado. Me ligaram me avisando que o presidente do clube estava dando uma coletiva, e tinha me exonerado. Uma coletiva até pouco teatral, né? E foi o grupo acompanhando ele ali, esse grupo gritaram, viraram, estavam todos felizes da vida quando ele anunciou a minha saída, o grupo estava todo feliz. Diz quando o presidente ator pelo clube também começou a convidar as pessoas para ir lá na sala de imprensa, que ele ia me demitir, e as pessoas automaticamente falaram, só não, pô, você vai fazer isso na véspera do jogo? Eu falei, não, não tem problema algum. Então, isso aí me pegou de surpresa, no qual a... o motivo que ele alegava para... porque que eu estava saindo, ele começou porque é Xerém, tinha um poste dentro do campo, Xerém tinha buraco, e no final ele disse que o nosso perfil não era muito parecido, de trabalho, o município tinha consciência que a gente não podia fazer um CT de uma noite para o dia, sabia disso. Então, eu queria deixar isso aí bem claro para vocês, eu não fui demitido domingo, sábado à tarde, não foi sábado à tarde, sábado à tarde foi uma coletiva de teatral, com o pessoal da Fluxócio, para poder rir, para poder fazer dar gargalhada, e quando ele esquece, eu tenho uma história no Fluminense. Se for o meu perfil parecido com o dele, da Fluxócio, se ele falasse isso para mim, eu ia agradecer ele, ele me falando que o meu perfil não é parecido com o dele e com o da Fluxócio, não é mesmo não, meu perfil não é parecido, nem profissional, nem como um ser humano, não é parecido. Eu sou uma pessoa que eu respeito muito o ser humano, primeiramente eu tenho que respeitar a pessoa como ser humano, se ele merece que eu respeite, tem outro motivo, mas eu não posso tratar um ser humano com desrespeito, e eu acho que eu tenho uma história no Fluminense que eu mereço, no mínimo, que me respeite, que me dê as notícias pessoalmente, tem mais de um mês, não tem mais de um mês que eu falei coisa, que a última palavra que eu tive com ele, eu estava no México, que eu consegui falar com ele, falando cinco minutos, mas eu nunca tive o apoio dele, ele apoiou para assinar os contratos, mas o apoio dele, ele nunca me deu uma palavra, de tranquilidade, que eu pudesse desenvolver o meu trabalho, nunca. O presidente parece que não sabe de nada, ele não sabia que o Fluminense tinha dívida, não sabia que o Fluminense, as fotos de televisão do Fluminense estavam empeoradas, isso aí era privilégio dele, isso aí sempre, todos os outros presidentes que chegam, e não só no Fluminense, mas nos outros clubes, já tem que fazer isso, então, porque esse grupo, é um grupo que domina a vida deles, é o ódio, se não for da sua sócia, não presta, entendeu? Isso é uma coisa que o presidente também tem, ele tem que se desvincular, ele não pode ser refém desse grupo, porque ele não pode dirigir o clube com ódio, e esse pessoal, o lema deles é ódio, eles têm ódio no coração, se você não for da sua sócia, eles não querem você, porque você não presta, e o ódio, e eles quando partem para decidir tirar alguma coisa, para prejudicar uma pessoa, ele diz, não, o presidente, tome as atitudes por ele, ele, eu sei que ele tem capacidade, eu acho que ele não tem que temer esse grupo, ele tem que ter a capacidade, e eu tenho certeza, que ele vai ser um cara muito mais forte, ele vai fazer uma administração muito melhor, se ele conseguir quebrar, esse compromisso que ele tem com essa função, no estranho o presidente não tem um diálogo, com o vice-presidente de futebol, que eu acho que é o representante dele no futebol, eu sou o representante do presidente no futebol. Olha, eu acho que ele está um pouco apavorado, e às vezes as pessoas que estão de fora, acham que é tudo muito fácil, como uma pessoa acha que é muito fácil dirigir no futebol, é muito fácil a vida do futebol, eu acho que ele se apavorou, quando ele viu que a coisa não é tão fácil assim, que eu pensava que fosse, porque eu acho que ele tem que se preocupar em consertar o que ele pegou, os erros que ele encontrar, ele tem que procurar consertar, tem dívida para pagar? Tem, todo mundo sabe que tinha, ele também sabia que tinha, então você tem que se preocupar, esquecer o passado e partir para o presente. Então, ele ficou apavorado com a situação, que não é tão fácil como as pessoas pensam que é, que as pessoas criticam, 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 porque ninguém da administração do Orcádio prestava para esse grupo, para o sócio aí, o que é o grupo dele, ninguém prestava. Só que, eles chegaram agora, eles viram que as coisas não são tão fáceis assim, você não arruma dinheiro tão fácil, você tem que, às vezes, antecipar uma cota de televisão para você fazer um pagamento de salário, senão você perde os jogadores. não, é, é, e a vida deles vão ter que ser, porque não tem outra maneira, a não ser que alguém lá, chegue com dinheiro da dívida e pague, né? Em 2010, tivemos a oportunidade de concluir aí a contratação, que era um sonho do patrocinador, e é um sonho de qualquer tribolo, qualquer torcedor do Fluminense, que, para ser sócio do Fluminense, não quer dizer que é torcedor, não. A pessoa, quando é sócio, ele pode ser uma bebida, botar o povo, vai caindo, bambu, ele não quer dizer que ele seja obrigado a ser, torcedor do Fluminense. até que, no nosso planejamento, o título de campeão brasileiro, é lógico, toda competição do Fluminense disputa para ganhar. E sabendo da qualidade do elenco que a gente tinha, nós tínhamos sim a esperança de ganhar o campeonato brasileiro do ano passado, mas o nosso planejamento é que esse campeonato fosse realizado nesse ano, estava dentro desse planejamento. Eu, mas o Muricy, nós sempre tivemos um relacionamento correto, com respeito à área profissional, eu compreendo bastante, eu passei a compreender o jeito de ser do Muricy, então se ele rabugenta um pouquinho ali, rabugenta um pouquinho ali, mas isso aí não era motivo para ter desentendimento nenhum, porque nós tínhamos os nossos momentos também de conversa, de alegria, então nunca houve nenhum momento, algum motivo que pudesse caracterizar um abrigamento no Muricy. E pessoalmente nós temos um relacionamento fora do futebol maravilhoso, um relacionamento de amigo, isso também ele já pode dizer. Digo para vocês que o Muricy não saiu, único e exclusivamente por falta de estrutura física, vocês sabem disso que não foi realmente, e ele não saiu por causa do Alcides Antunes, porque o Alcides Antunes saiu. Ele saiu porque ele sabe que ele não teria mais uma condição operacional de trabalho, uma estrutura de trabalho que ele tinha conosco. O Muricy reclama muito de estrutura física, ele já pôde falar para vocês também, mas eu acho que ele falou para vocês, principalmente no final do ano, que o Fluminense não tinha uma estrutura física, mas a estrutura que ele teve no futebol, ele não teve em clube nenhum que ele trabalhou. Ele era um cara blindado, ele era um cara que o Alcides era o único, o Alcides era o único que mandava, o Alcides era o único que entrava dentro do vestiário, o Alcides era o único que viajava, então tudo que eu gosto na estrutura de futebol, o Alcides se dá. O Xerém está um absurdo, realmente o Xerém está um absurdo. Mas foi a nossa administração, de 93 a 95, como nós que construímos o Xerém. Tem vivo hoje aí, Dr. Júlio, Dr. Silvio Kelly, sabe o quanto eu ajudei na construção do Xerém. Mas eu nunca falei isso, eu não tenho intenção de ficar ajudando e falando que eu ajudei. Então nós construímos o Xerém. E realmente depois não fizeram nada em Xerém. Mas ano passado, quando eu assumi a vice-presidência de futebol, que eu fui a Xerém, também fiquei apavorado. E comecei com a programação junto com o BMG, cheguei, fui a Belo Horizonte algumas vezes, tive reunião direta com o presidente do BMG, Dr. Ricardo Guimarães, viabilizei uma verba, procurei uma construtora, Martinelli, ele fez um grande projeto para a gente transformar o Xerém num centro de treinamento de primeiro mundo. Viabilizei o dinheiro e fizemos o projeto. O projeto está pronto. Aí eu recebi um pedido, vindo dele, do presidente do clube, que não era o momento de construir, fazer a construção em Xerém, para deixar isso para esse ano, depois que o novo presidente assumisse, até porque o ano passado não daria para fazer a construção toda. E esse projeto praticamente morreu. Desejo sorte para todos que entraram no departamento de futebol. O que eu posso dizer para os que estão chegando para assumir o departamento de futebol do Fluminense, que eles vão encontrar um grupo comprometido. Nós não temos estrutura física, nós temos algo mais, nós temos aquele grupo comprometido. E não tenho dúvida que a gente ia partir. Esse projeto incluía essa estrutura física também. O ano passado, nós já fizemos uma sala de fisiologia, onde foi adquirido um CYPS e outros pequenos aparelhos lá para a fisiologia, e a gente ia partir para isso. O municídio tinha consciência que a gente não podia fazer um CT de uma noite para o dia, e sabia disso. Então, estou torcendo para o presidente do Fluminense, assumir a presidência do Fluminense, trabalhar, e fazer, tentar transformar o Fluminense no clube. Era um rapaz novo, então ele tem, se ele tiver vontade, ele pode fazer isso.